Felipe Alvorim João Gomes tá na voz Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou hoje sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Cê gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu só zero a emoção Paixão, claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Som, meninão, que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do bobo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Som, meninão, que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo J.R. divulga music Atualidade dos paridóis Você sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda Mas cê para aqui Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem lupa Que só ficar pra ela não era suficiente Sinceramente, ó Você gosta de confusão Eu não Não te prometi amor Eu sou zero emoção Paixão Para, tu sinto que zanho não é calor Tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Some não Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Olha que some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo, de novo Vim pra minha cama de novo Felipe Aorim JR Divulga Music Empurrando Qualidade JR Divulga Music Empurrando Qualidade JR Divulga Music Empurrando Qualidade UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU A CIDADE NO BRASIL